Desespero na porta do hospital São Lucas. Os amigos estão abalados com o que aconteceu. Um missionário americano da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mórmons, foi atropelado por um trem hoje cedo. O acidente aconteceu neste trecho em Porto Santana, Cariacica, por volta de 7 horas da manhã. A linha de trem aqui em Porto Santana passa exatamente entre as casas, por isso é comum ver pessoas andando por aqui. Mas esse não teria sido o motivo do acidente. Segundo testemunhas, o missionário americano tentou pegar uma ponga no vagão, ou seja, se pendurou para tentar pegar uma carona. Aí se desequilibrou e caiu nos trilhos. O trem teria passado por cima da perna esquerda na altura do joelho. Testemunhas dizem que mesmo sendo perigoso, é comum ver pessoas pegando ponga nos vagões. O missionário segue internado e com risco de perder a perna.